O nutricionista é um profissional da área da saúde, responsável por promover, recuperar e manter a saúde por meio de uma alimentação adequada. Também é um profissional capaz de personalizar as dietas, atendendo a necessidades nutricionais de diferentes pessoas em diferentes estágios da vida, como por exemplo, na infância, adolescência, gestação ou na idade mais avançada. Também é um profissional capaz de adequar a dieta para diferentes doenças, como por exemplo, a obesidade, que hoje é uma das principais doenças de saúde pública. O Conselho Federal de Nutrição, ele define as áreas de atuação para esse profissional. E hoje nós temos a administração e unidade de alimentação, a nutrição clínica, a nutrição em esportes e exercício físico e a nutrição em saúde pública. Meu nome é Giovana, eu estou no segundo ano do curso de Nutrição e Metabolismo da USP e eu vou falar para vocês um pouco sobre o primeiro ano. Então, além de ser um ano super inovador e cheio de novidades, porque você acabou de entrar na universidade, ele tem por início as disciplinas do chamado ciclo básico, que são disciplinas essenciais para qualquer área da saúde, como por exemplo, histologia, anatomia, fisiologia, bioquímica. E essas disciplinas têm a parte teórica e muitas vezes também a parte prática, que acontece em laboratórios. No terceiro ano, o diferencial é que a gente aprendeu disciplinas que têm mais contato com o dia a dia do nutricionista, o que ele deve fazer, a prática realmente. Então, a gente aprende a como calcular dietas, como lidar com o paciente quando a gente recebe ele no consultório, a fazer a avaliação do seu estado nutricional. Aprendemos também sobre materno-infantil, porque com as grávidas e com as crianças é um pouco diferente a forma que você lida com a nutrição. Aprendemos sobre alimentos funcionais, a sua forma de atuar no organismo, também a relação com algumas patologias, algumas doenças. Tivemos aulas de educação alimentar. Então, tudo isso foi muito importante para a gente ter um contato realmente com o que a gente vai fazer quando se formar. O Quartan é um ano muito especial, porque nele a gente sente que todos os conhecimentos adquiridos até então são traduzidos e transformados para a nutrição. Então, ele é um ano muito específico. A gente só tem matéria relacionada ao curso de nutrição. A gente aprende a como lidar com as pessoas, a como aplicar aquilo na prática, como gerenciar equipes. A gente aprende muita coisa realmente que vai ser colocada em prática logo ali em seguida no quinto ano do curso. Por isso que é um ano muito importante. A gente sente a diferença do nosso desenvolvimento pessoal, do início para o fim do ano. No último ano, a gente tem a oportunidade de fazer estágio nas três grandes áreas da nutrição. Então, é a clínica, onde a gente passa por ambulatório, enfermaria, também pela pediatria. O estágio em saúde pública, onde a gente pode atuar pelo programa do PNAEM, escolas da rede pública. E também atender pessoas em postinhos da atenção básica. E o estágio em unidade de alimentação e nutrição, onde a gente vai trabalhar em restaurante e ali atuar com uma equipe de verdade. Então, é no estágio que a gente vai conseguir fixar e colocar em prática tudo aquilo que a gente viu no primeiro quarto ano. Eu acho que o mais interessante do estágio é que a gente aprende não só habilidades relacionadas à nutrição, mas sim habilidades que são super importantes para o mercado de trabalho. Então, a gente aprende a trabalhar em grupo, a lidar com problemáticas reais, a gente atende o paciente. Então, a gente realmente coloca a mão na massa e aprende coisas que vão ser úteis para a nossa vida de uma forma geral. Hoje em dia, eu trabalho com consultoria e assessoria para restaurantes e outros estabelecimentos da área da alimentação. Como é que funciona o meu trabalho? Eu trabalho adequando as rotinas desses restaurantes às normas da vigilância sanitária. Então, eu ajudo eles, antes de eles receberem a vigilância sanitária, eles estarem completamente adequados, né? Fora, não contaminar ninguém, né? Nenhum cliente. Fora isso, eu também trabalho na parte de precificação. Eu ajudo os restaurantes tanto na hora de escolher cardápio, quanto na hora de montar ficha técnica, que são documentos que ajudam eles a ter noção do quanto que eles gastam e quanto que eles têm que vender esse produto. Essa área de consultoria é uma área nova, tem pouca gente ainda trabalhando, mas é uma área muito legal e tem muito mercado. O curso tem duração de cinco anos e é estruturado em três ciclos. O básico, o intermediário e o de aplicação. O básico e o intermediário é composto por matérias teóricas e teóricos práticas, que darão embasamento para as atividades práticas do ciclo de aplicação, que são desenvolvidos no último ano do curso, nos estágios, que é 100% prático. O aprendizado é através da prática em serviço em diferentes campos de atenção do nutricionista, como hospitais, escolas, unidades de saúde, restaurantes industriais, entre outros. Todas as atividades são feitas com supervisão docente e acompanhando os preceptores nutricionistas do serviço. Em 2021, iniciaremos a nossa 19ª turma e esperamos que você venha fazer parte da nossa equipe. Até mais!